Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou estar começando agora mais um vlog aqui no canal e domingo dia 13 vai ser o nosso aniversário de casamento, meu e do Peter, onde a gente vai estar fazendo nove anos de casados, bastante tempo né, bodas de cerâmica e vime, né, então eu quero gravar aí um pouco de como que vai ser, o que a gente vai fazer e tudo mais e eu quero fazer uma receita para poder comer, né, no dia e eu vou gravar e coloco aqui junto no vlog, né, então vai ficar um vlog aí mais com receitinhas, no dia a dia mesmo, essas coisas e se vocês quiserem conferir aí como que vai ser é só continuar assistindo esse vídeo. E no momento eu estou esperando a moça vir entregar o bolo que eu encomendei, eu encomendei o bolo e eu vou fazer bolo salgado, né, então vai ser só esses dois itens que vai ter para comer, vai ter coca também, né, água e tudo mais. Só vai ter eu e o Victor que vai comemorar, né, a gente não vai fazer festa, não vai chamar ninguém mesmo, é só nós dois. E a gente vai comemorar no sábado, hoje é sexta, né, então o bolo vai vir hoje, a gente vai comer ele amanhã e a torta eu vou ver se faço hoje depois que eu voltar da faculdade, porque agora já é quase 4h30, aliás, já é mais, né, de 4h30 da tarde. Então, ou hoje quando eu chegar da faculdade ou amanhã de manhã eu monto, né, já tirei o frango para descongelar e tudo mais. O bolo salgado é feito com pão de forma, você tira a casquinha e monta, vocês vão conferir tudo certinho aí como que é feito o preparo dele. E eu vou deixar um servicinho para o Victor, né, a cozinha para ele arrumar e tudo mais, que aí é bom que o meu já acorda com a cozinha limpa, então fica mais fácil se eu não fizer hoje fazer amanhã um bolo, né, salgado. E assim que chegar o bolo que eu encomendei, eu acho que eu vou mostrar para vocês, né, para vocês verem que lindo que ele ficou. Olha só o bolo, gente, que delícia. Bem, eu vim para a faculdade, né, e a gente está indo embora mais cedo porque tem um problema no computador, nos computadores, né, no programa Arena que a gente ia começar a usar hoje. Na hora do intervalo a gente foi pegar sorvete, na hora que estava voltando para a escola, para a faculdade, eu pisei em falso na calçada e caí com tudo no chão. Gente, sério, o joelho está doendo, está doendo e muito, não é pouco, não. Eu machuquei até a mão, ó, com o band-aid que eu coloquei. Olha só, de noite parece pouco, né, mas aqui está tudo vermelho, estava sangrando. O bom é que eu sempre ando com um kit de primeiros socorros na bolsa, com remédio para dor, enjoo, band-aid, pomada, essas coisas. Então, já passei, já tomei remédio, né, agora estou aqui no ponto esperando onde eu vou chegar. Chegar mais cedo hoje em casa, né, é bom. Aí eu vou ver, acho que eu vou descansar, mas depois dessa... E eu vou começar a fazer o bolo salgado, que vocês ignoram o fogão aqui sujo, que eu estava picando as coisas aqui em cima, então eu vou... Cebola, bolo do lado, tem frango, tomate e tal. Mas, enfim, vamos começar aqui a fazer o bolo. Aqui dentro tem azeite, sal e alho. Eu vou deixar ele dourar junto com a cebola. E quando ele estiver dourado, eu acrescento o tomate. E a quantidade foi de alho e cebola, foi no olhômetro mesmo, não teve uma medida exata. E eu deixei aí na panela até começar a cebola ficar transparente. E depois que a cebola começou a ficar transparente, eu acrescentei mais ou menos um tomate picado, um tomate pequeno picado. E eu deixei aí refogar mais um pouquinho até começar a evaporar a água. E agora eu vou acrescentar o frango. Foi mais ou menos dois peitos de frango pequeno, não foi grande, mas foi o tanto suficiente. E eu refoguei aí um pouquinho, pegando todo o tempero no frango inteirinho. Então, ele já estava ficando bem gostoso essa hora. E eu vou começar a acrescentar o resto dos itens. Então, eu coloquei um pouco de cebolinha picada, que ela estava congelada. Para dar aquele tom de verdinho na comida, que fica muito bom. Coloquei uma lata de milho verde escorrido, um pouco de azeitona fatiada. E eu coloquei uma caixinha de creme de leite. E eu vou colocar meio vidro de maionese. Pode ser maionese de qualquer marca. A maionese ajuda a deixar o frango úmido e bem cremoso. Gente, ficou muito cremoso esse frango. E ele ficou muito temperado, muito gostoso. E agora eu vou misturar bem. Ah, lembrando que o fogo está desligado na hora que eu comecei a acrescentar o cheiro verde. E como essa panela retém o calor e o frango está bem quentinho, os itens vão ficar tudo aquecido. Então, fica bem gostoso. E eu misturei bem tudinho até ficar homogêneo. E eu peguei esse prato e eu vou fazer uma base primeiro com maionese para poder grudar o pão. Eu usei pão de forma normal, porque aqui não achei o próprio para fazer o bolo salgado. Então, eu cortei as bordas, tirei a casquinha. E não fica bonitinho, né? O normal fica melhor, porque ele é retinho, ele é cortado na horizontal, né? Então, ele fica de comprido e tudo mais. E depois de colocar a fatia do pão de forma, eu coloco a maionese, né? Que também vai ajudar a deixar o pão de forma úmido. E para poder segurar o recheio, aí eu vim com o recheio. E as falhas, depois eu vou ir completando com o pão de forma. E depois de pôr o recheio, eu coloco mais uma camada de fatia de pão de forma. Aí, vai fazendo dessa forma. Uma camada de pão, maionese e recheio. Pão, maionese e recheio. Você vai fazendo assim até a hora que acabar o teu pacote de pão. Você pode usar um ou dois pacotes de pão de acordo com o tamanho, a altura que você quer fazer a sua torta salgada. Eu usei apenas um pacote, então ele não ficou tão alto, mas foi o suficiente para duas pessoas comerem. E aí, vai fazendo dessa forma. E agora eu vou passar a maionese em volta aqui do bolo todo, para depois grudar a batata palha. E com as cascas do pão, eu vou temperar e fazer a torradinha. Então, vai ter bastante torradinha. E aqui agora, é só ir espalhando, fazendo o arremate. O Vitor está guardando os arroz aqui no pote, que eu tinha feito bastante. Aí, agora vai guardar para poder congelar. E aí, fica mais fácil. Não estraga. Quando precisar, é só descongelar rapidinho. E eu acho que vai dar bastante, porque olha o tanto que tem na panela ainda. Prontinho, mantei a mesa. Deixei assim. O tema das bodas é de cerâmica e vime. E eu achei que ficou bem bonitinho, super combinou. E eu coloquei esse suplá, nesse tom geométrico de cinza e amarelo, prato branco. Guardanapo amarelo e a flor rosa branca, que eu achei que ficou bem bonitinho. Uma taça. Aí aqui, o bolo salgado ficou assim. Aí eu decorei com alface e tomate, que era o que eu tinha aqui mesmo. Ficou bonitinho. Coloquei esse vasinho de cerâmica, com essa florzinha. E aqui tá o bolo. E do lado eu coloquei essas florzinhas num vasinho de cerâmica também. E ficou assim o resultado final. E assim que ficou o bolo salgado, dá pra ver as camadas bem bonitinhas. Ficou muito bom. E o recheio do bolo foi de choconinho. Também ficou assim, muito gostoso. E esse foi meu final de semana, né? Sexta e sábado. Domingo eu acabei não mostrando lá, né? A gente só ficou em casa, não fez nada mesmo, né? Que domingo foi realmente o dia. O jantar eu fiz no sábado, dia 12. Na verdade, ontem, né? Domingo, eu ganhei uns presentinhos do Vitor. Ele me deu aqui um brinquinho. Azul bem bonito. E ele me deu um kit do Boticário. Então, veio sabonete. Essa linha Kitsbane, gente, é muito tirosa, muito bom. Aí, vem o refil no hidratante corporal. E o vidro original do hidratante. Cavávula Pamp, que eu gosto bastante, que economiza produtos, sai um tanto certo e tudo mais. E ele me deu também um desodorante. Esprei e um rolão, né? Que tava precisando já comprar também. E é isso, né? A gente já completou aí bodas de nove anos, né? Já faz bastante tempo casado. Entre trancos e barrancos, porque a gente também mais briga do que outra coisa. A gente, vocês não fazem ideia. Briga sim, sabe? Aquelas briguinhas de casal mesmo, né? Briguinha é coisa boba, né? Tem bastante aqui. E eu ganhei um outro presente também, que logo, logo vocês vão conferir aí, né? Nós ganhamos, né? Na verdade, esse outro presente. Então, logo, logo vocês conferem. E as bodas de cerâmica e vime, na verdade, as nossas bodas, né? Toda vez que a gente faz, a gente comemora só nós dois mesmo. Porque sempre fica assim, a gente vai chamar quantas pessoas, Aí chama um e não chama o outro, aí pensar, vai ficar sem graça, sabe? Tem essas questões, a nossa casa não tem capacidade pra tantas pessoas, né? E alugar mesa, essas coisas, acaba ficando caro, né? Pra chamar mais gente e tudo mais. Ano que vem vamos fazer dez anos. Quem sabe a gente faz alguma coisa aí um pouquinho diferente, né? Porque dez anos, não é todos os casais que chegam a essa idade juntos, né? Esse tempo juntos. Mas foi gostoso, a gente curtiu bastante um e outro. Ficamos aí assistindo bastante filme, né? Então, já vai ter mais conteúdo aí, né? Do filme e séries que eu assisti, né? No mês de março, vai ter bastante coisa pra pôr. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a mesinha, assim, que eu montei e tudo mais inspire vocês também. É sempre algo simples que a gente faz, mas sempre com muito amor e muito carinho. Em relação ao joelho, eu tô... O machucado tá bem, tá cicatrizando bem aqui os arranhões, né? Mas o joelho mesmo, ele tá um pouco dolorido, porque é um joelho que eu tenho problema. Eu tenho problema no tornozelo esquerdo e no joelho direito, né? Então... Mas não quebrou nada, né? E nem trincou, porque se tivesse acontecido, teria sentido mesmo, né? Aquela dor realmente do impacto, né? Porque o joelho foi o que... A primeira coisa que eu relei no chão foi o joelho, né? Então, ele vai acabar sentindo mais mesmo. Mas eu estou bem, né? Quem me acompanha mais tempo lembra de quando eu torci, o tornozelo, que deu toda aquela complicação de usar gesso e tudo mais, né? E desde essa época aí eu... Eu sempre fui cautelosa, mas depois dessa época eu comecei a ser mais cautelosa ainda. E eu tô vendo que eu preciso redobrar mais ainda esse cuidado, gente. Porque tinha um tufinho de mato na calçada. Eu achei que já começava a calçada lá, né? Mas não. Não era calçada, era um buraquinho. Tinha lá, né? Aí, da sorte que eu não torci nada, eu não quebrei nada. Então, né? Tá tudo certo, né? Eu tô bem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias aí comigo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva aqui abaixo no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder novidades de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!